E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus! Se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu já peço pra você se inscrever. Eu vou mostrar aqui pra vocês os leitõezinhos aqui de casa, no dia que eles nasceram, e agora como eles estão 12 dias depois aí. Então, vou tá mostrando aqui um videozinho bem curto mesmo, só pra mostrar como é que os porquinhos já cresceram e estão mais gordinhos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom pessoal, o videozinho foi só pra mostrar então como estão os leitõezinhos aí com 12 dias. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu joinha se você gostou, e se você ainda não for inscrito, se inscreva, pra sempre ficar ligadinho em tudo o que acontece por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo video!